O que pretendo fazer neste vídeo é apresentar-vos algumas regras operatórias sobre os limites de funções. Não vamos fazer aqui demonstrações rigorosas dessas propriedades, é mesmo só uma apresentação. Mas creio que estas propriedades, para além de irem ao encontro das propriedades que se aplicam ao limite de sucessões, são até bastante intuitivas e vão revelar-se muito úteis para a resolução de alguns exercícios ou problemas que envolvem limites. Então vamos supor que temos duas funções reais. Uma função f, uma função f de x, cujo limite, quando x tende para c, um ponto aderente do domínio, é igual a L. E temos também uma função g, cujo limite de g de x, à medida que x tende para esse mesmo c, que também é aderente ao domínio de g, é igual a m. Então qual será o limite de f mais g de x, à medida que x tende para o mesmo c? Queremos então saber qual é o limite da função soma. Bem, poderíamos olhar para isto de um ponto de vista visual, se tivéssemos os gráficos das duas funções, mas de qualquer forma, e isto sem vos estar a dar nenhuma prova, nenhuma demonstração desta propriedade, isto vai ser igual ao limite de f de x, à medida que x tende para c, mais o limite de g de x, à medida que x tende para c. E agora, pelo que já vimos antes, sabemos que este limite, este limite vai ser igual a m. E vamos ter uma propriedade semelhante para o caso da função diferença. Temos que o limite de f menos g de x, à medida que x tende para c, também vai ser igual ao l menos o m. O que temos aqui é o limite de f menos o limite de g, que é m, quando x tende para c, em ambos os casos. E temos o limite da função diferença. E, mais uma vez, isto não é uma prova e julgo que será bastante intuitivo. Agora, o que acontece ao limite da função produto? Ao limite de f vezes g de x, à medida que x tende para c. Bem, felizmente para nós, também aqui, isto será igual ao limite de f de x, à medida que x tende para c, multiplicado pelo limite de g de x, à medida que x tende para c. Ou seja, isto vai ser igual a l vezes l vezes o m. E isto continuará a ser verdade se, em vez de termos uma função, tivermos uma constante. Se tivermos o limite de um k vezes f de x, em que k é um número real qualquer, à medida que x tende para c, então isto será igual a k vezes o limite de f de x, à medida que x tende para c. E este limite, já sabemos que é igual a l. Portanto, vamos ter k vezes o l. E, portanto, temos também uma propriedade que se aplica nos casos em que temos o produto por um escalar. E vamos ter também uma propriedade que se aplica ao limite da função quociente. Se tivermos o limite de f sobre g de x, à medida que x tende para c, este limite vai ser igual ao quociente do limite de f de x, à medida que x tende para c, sobre o limite de g de x, à medida que x tende também para c. E agora já sabemos que o limite do numerador será l e estará sobre o limite do denominador, que é m. Sendo que isto só fará sentido se m for diferente de zero. E, por último, temos ainda uma última propriedade. Vamos arrumá-la aqui. Quando temos uma função elevada a um expoente racional. quando temos um f elevado, por exemplo, a um r sobre um s, em que r e s são dois números inteiros com s diferente de zero, senão isto não fazia sentido. Portanto, temos um expoente racional. E queremos, então, o limite desta função, à medida que x tende para c. E este limite vai ser dado pelo limite de f de x, à medida que x tende para c, elevado a r sobre s. Elevado a r sobre s. E isto vai ser igual a l, o limite desta função, quando x tende para c, elevado a r sobre s. Sendo que, neste caso, vamos querer que l seja diferente de zero, se r sobre s for menor que zero. E estas propriedades que aqui temos também se estendem aos casos em que l e m são mais ou menos infinito, ou quando são zero. Isto respeitando as mesmas restrições e cumprindo os mesmos critérios, as mesmas condições, que eram aplicadas no caso dos limites das sucessões. Com estas propriedades, vamos poder calcular os limites de muitas funções. E, olhando para elas, veem que o que está a acontecer é aquilo que realmente nos dava jeito que acontecesse. e vão ver que, aplicadas a exercícios, acabam por ser bastante intuitivas. e, olhando para vocês. Para elas flores, eu me comenteemi e que, acabamos na bosta-feira ireoney,